Música Mesmo com o liminar do STF, a operação no Jacarezinho tem recorde de mortes. Festival Lollapalooza é adiado pela terceira vez e quem comprou ingressos não consegue reembolso. Vacinação chega à população de rua em São Paulo, mas dificuldades com a documentação reduz o número de contemplados. E ainda, pandemia acelera o consumo de livros digitais, vendas batem recordes. PFF2, saiba mais sobre a máscara ideal para se proteger contra o coronavírus. E a realidade do jogador de futebol que se desdobra para além das quatro linhas para manter o seu sustento e os sonhos vivos. Isso e muito mais no Jornal Eco. Que começa agora. Música Bom dia. Uma operação da Polícia Civil resulta em dezenas de mortes na Zona Norte do Rio. Isso, apesar de determinação do Supremo Tribunal Federal, e permite esse tipo de ação em comunidades apenas em situações excepcionais. A operação policial no Jacarezinho deixa 28 mortes e já é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Apenas três semanas separa a maior chacina em operações policiais no Rio da audiência pública, que discutiu estratégias para a redução da letalidade policial. As operações estão proibidas há quase um ano pelo STF, em decorrência da pandemia do coronavírus e das mortes de 12 crianças no ano de 2020. Entre elas, o menino João Pedro Matos, de 14 anos, atingido por um disparo de fuzil dentro de casa. E nós conversamos com Bruno Souza, que é jornalista, pesquisador de segurança pública e morador da comunidade, sobre os acontecimentos do dia. Desde cedo, relatos de diversas pessoas, amigos, pessoas que acompanham o nosso trabalho na LabJaca, todo mundo mandando foto, principalmente vídeos do helicóptero. Eu acho que é uma das coisas que mais assusta qualquer morador de favela quando está tendo operação, é a imagem, o barulho do helicóptero, porque a gente acorda primeiro. No dia 7 de maio, ocorreu um protesto em frente à quadra do Jacarezinho, na Avenida Dom Helder Câmara. A cada minuto que passava, aumentava o número de mortos, né? E a mídia estava aumentando gradualmente, falando em 5, depois 10, 15. Só que um único morador que tinha passado próximo ao caveirão falou pra gente que ele tinha visto e tinha contado 28 corpos dentro de um único caveirão. Então, a partir disso, a gente já sabia, a gente já tinha a dimensão de que aquilo tinha sido a chacina, né? Na segunda-feira, 24 de maio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro colocou sob sigilo, por 5 anos, informações sobre a operação realizada na favela do Jacarezinho. Neste momento em que aglomerar significa ir contra as medidas preventivas ao coronavírus, adiar shows é mais do que fundamental. E por isso mesmo, o Festival Lollapalooza foi adiado pela terceira vez. Mas como ficam aqueles que já compraram os ingressos? O Lollapalooza não é o único evento afetado pela pandemia do novo coronavírus. O Show Loverfest, da cantora Taylor Swift, também está cancelado. Mas mesmo com os festivais pausados, não há previsão de reembolso para as pessoas que adquiriram os ingressos. A empresa organizadora dessas atrações, a Ticket for Fun, está protegida pela medida provisória do governo Bolsonaro, de 24 de agosto de 2020. A lei, que vai até dezembro do ano que vem, retira a obrigatoriedade de reembolso por parte de empresas de cultura e turismo. Mas a medida nem cita o lado mais prejudicado, o dos consumidores. O que frustrou foi a falta de consideração do Ticket for Fun com todo mundo. Eles deram muita pouca satisfação e no final a solução que eles ofereceram foi uma solução completamente que deixa todo mundo sem saída. Eu entendo a situação que a gente está vivendo e que isso tinha que acontecer, mas isso não tira a tristeza de estar passando por isso, de não ter uma satisfação da Ticket for Fun em resposta ao dinheiro que a gente gastou, aos dois ingressos que eu comprei, que eu tenho que fazer trocar para o show de outra pessoa que eu não tenho interesse em ver. Em tempos normais, a medida provisória do governo Bolsonaro e a atitude da empresa Ticket for Fun violariam o Código de Defesa do Consumidor. Mas para o advogado Nicolau Maldonado, esse direito só vale em situações de normalidade. O consumidor que se sentilizado pode procurar demandar em juízo perante as empresas e reclamar a restituição do dinheiro que ele pagou. Só que ele provavelmente vai encontrar um judiciário muito refratário nesse tipo de pretensão e que vai aplicar a Lei nº 14.046 sem grandes dificuldades. Através de um comunicado oficial, a Ticket for Fun, empresa organizadora do Lollapalooza e do show da cantora Taylor Swift, informou que, seguindo o que diz a Lei de 24 de agosto de 2020, o valor dos ingressos já pagos será revertido em créditos para novos shows. Lembrando que isso só vale para shows que não puderam ser realizados por conta da pandemia. Dados da última década mostram que agressões contra crianças são mais comuns do que parece. Veja alguns sinais para identificar casos de abuso infantil. Nos últimos dias, a história de Henri Borel Medeiros abalou o Brasil. Mas ela não é a única quando falamos em abuso, tortura e morte na infância. Na verdade, nos últimos 10 anos, 2 mil crianças menores de 4 anos morreram agredidas no Brasil. Tremores, hematomas e vômito. Estes foram alguns dos sintomas apresentados por Henri quando ficava com o padrasto, o vereador Jairinho. Este episódio chamou a atenção para os sinais que as crianças podem apresentar ao sofrerem algum tipo de abuso, físico ou sexual. As crianças raramente sofrem caladas. E cabe aos adultos perceber os sinais, ainda que eles não sejam físicos, observando e dialogando com elas. Uma criança que tinha facilidade, gostava da escola, interagia na escola. Hoje, ela passa a ser uma criança que não tem mais interesse escolar, que tem dificuldades no aprendizado, que se isola, automotilação, começam a se cortar, pensamento suicida ou suicídios de fato. A criança que começa a erotizar, então ela começa a fazer desenhos, começam a se masturbar. A Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que maus-tratos podem ser divididos nos seguintes tipos. Maus-tratos físicos, síndrome de Munchausen, quando os responsáveis provocam ou inventam sintomas de doenças, abusos sexuais, podendo ou não haver contato sexual, maus-tratos psicológicos e, por fim, a negligência, que é a falha em prover o básico para a criança e pode culminar no abandono. Estar atento a esses sinais é fundamental para encerrar ciclos de violência contra menores de idade. Em caso de suspeita, procure pelo Conselho Tutelar ou DISC-100 para fazer uma denúncia. No próximo bloco, as histórias dos sepultadores, que são essenciais durante a pandemia e lidam diariamente com as mortes por Covid-19, mas enfrentam dificuldades para acessar serviços de saúde. Em São Paulo, falta de documentos reduz população de rua imunizada contra a Covid. As mães que veem a sobrecarga do home office se somar ao cuidado com os filhos dentro de casa. E ainda, o medo de professores com o retorno presencial às escolas. Nós voltamos já. Estamos de volta e já para falar daqueles mais envolvidos com as mortes durante a pandemia, os sepultadores. Ligados diretamente a cada brasileiro que se foi por conta do coronavírus, falta apoio psicológico e o reconhecimento ao trabalho deles. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, já superamos o número de mortos por Covid-19 do ano passado. São 442 mil vidas perdidas. Números que representam perdas para milhares de famílias, mas representam também o aumento na demanda de trabalhadores que lidam com a morte diariamente. Conhecidos como os profissionais invisíveis, os sepultadores sentem no dia a dia os números da pandemia. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Foi uma coisa assim, de arrebentar com os nervos, de arrebentar com os sentidos. Antes mesmo de chegar os corpos, o grito chegava antes que os corpos, a gente tinha de apanhar os corpos no meio da rua, aquela filha enorme de carro funerário, um silêncio quebrado por gritos de desespero, de despedida. Funerárias de todo o país lidam com o aumento no número de sepultamentos em razão das mortes por Covid-19. E os sepultadores estão no centro de tudo isso. Após um ano de pandemia, eles continuam com medo da exposição ao vírus e sem nenhum tipo de apoio psicológico. Trabalhamos com a nossa conta mesmo nessa parte aí. A gente mesmo tem que ter nosso psicológico preparado e forte, entendeu? Com o nosso trabalho. Depois da família, às vezes também é até uma palavra do próprio parente, do ente querido, às vezes chega, agradece, ora por nós, como já aconteceu, a gente vê. Tem até mãe de algumas pessoas aí, fala, olha, meu filho, muito obrigado pelo serviço, Deus abençoe. E tudo isso ajuda o nosso psicológico, entendeu? Quem vive em situação de rua na capital paulista já pode ser imunizado contra a Covid-19. Mas a Secretaria de Saúde exige um cadastro. Por isso, a falta de documentação tem impedido muitas pessoas de se vacinar. Quase metade dos moradores em situação de rua da cidade de São Paulo não têm acesso à vacinação contra a Covid-19 porque não estão cadastrados pelos serviços da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. No mês de março, a Prefeitura anunciou a ampliação do direito à vacina contra o coronavírus para moradores em situação de rua há maiores de 18 anos. Contudo, essa população precisa estar cadastrada nos centros de acolhida da cidade, o que exclui pelo menos 12.018 pessoas que não foram registradas pelo programa. Quase 30% dos moradores em situação de rua não têm documento de identificação nem meios de conseguir esses documentos, já que serviços como o Pouco há tempo estão fechados. Além disso, o último censo voltado a essa população é de 2019. Isso torna a condição ainda mais alarmante, visto que o número de pessoas nas ruas segue um padrão de aumento e a situação se agravou na pandemia. Mas esses números não estão sendo contabilizados pela Prefeitura. Quebraram sua perna e por isso você não pode tomar vacina? Eu nunca me levava a tomar vacina. Nem te ofereceram a vacina? Ei, ó, quebrou minha perna, quebrou meu braço. Então você podia andar. Esse é Pedro Santana Corrêa, morador em situação de rua que hoje dorme na Praça da Sé, declara que teve sua perna e braço quebrados por um monitor dual bag em que dormia no bairro do Jabaquara. Pedro, que tem 71 anos, também revela que não tomou vacina mesmo sendo cadastrado nos centros de acolhida. Os problemas causados pela pandemia tornaram a realidade mais desafiadora para qualquer um. Mas você vai descobrir agora que o caso das mães é muito particular e ainda mais complexo. Se antes da pandemia já era difícil, hoje conciliar maternidade, trabalho e vida pessoal é ainda mais desafiador. É o que conta a doutoranda Thais Abel. Mãe de uma menina autista de 5 anos, Thais explica como a pandemia afetou o desenvolvimento de sua filha. Isso trouxe alguns atrasos no desenvolvimento dela porque o convívio escolar era crucial e me trouxe uma sobrecarga que eu me reinvento todos os dias para poder continuar segurando. Uma criança que dependia de mim constantemente, eu sozinha em casa, tendo que lidar com as questões de sala de aula, de trabalho. Funcionária da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, da cidade do Rio de Janeiro, Thais atende diversas mães que buscam assistência social. As mulheres que mais procuram ajuda são as mulheres periféricas e a ajuda que elas precisam é emprego e renda. Tem muitas vivendo só de cesta básica. Tem dois, três, quatro filhos. 39% das mães brasileiras com filhos pequenos perderam emprego durante a pandemia, ao passo que 52% delas perderam renda. Além disso, 34% das mães tiveram sentimentos negativos, como medo, angústia, ansiedade e insegurança. E 63% tiveram sintomas depressivos. O principal fator que afeta a saúde mental das mães durante a pandemia é a sobrecarga. A sobrecarga física e mental. É muito importante, sim, que essa mulher possa estabelecer claramente quem é a rede de apoio dela. E ela encontrar também formas de autocuidado, de alta gentileza e de alto acolhimento. O retorno das aulas presenciais durante a pandemia preocupa professores. A Covid-19 já contabiliza mais de 500 mil vítimas e quase 37 mil mortos na Grande Rio. Apesar disso, professores voltaram às salas de aula no início deste ano, por conta da medida aprovada pela secretarista do Aldo Ensino. Voltei a aula presencial no começo de fevereiro e logo no final do mês contraí o coronavírus. Provavelmente, por falta de protocolos em algumas das escolas, infelizmente isso acontece. Nós vemos mães de alunos que levam os filhos sem máscara sem nenhum cuidado e muitas vezes até funcionários desrespeitam os protocolos. A gente se cuida, a gente faz o possível, mas infelizmente é muito difícil passar ileso por uma pandemia como essa. Em contrapartida, a Rede Federal de Ensino permanece com atividades remotas, como o Colégio Pedro II, Campos Duque de Caxias. Um retorno às aulas hoje, nas atuais condições, é entender que a comunidade escolar vai para o abate. Ah, mas o bar pode estar aberto, a escola não. Não, o bar também não era para estar aberto. Essa é a questão. Não apenas o contágio, o aumento significativo da população circulante dentro dos nossos meios de transporte, que também são absolutamente precários, mas também um problema muito sério com relação à infraestrutura. Por exemplo, o atraso de repasso de verbas do governo federal. Profissionais de ensino se enquadram novamente como grupo de prioridade para a vacinação na cidade do Rio de Janeiro. A medida, antes suspensa pelo SPF, causou o deslocamento de professores que residem no Rio para Duque de Caxias, onde a prefeitura disponibilizou imunização para servidores da rede estadual. É o caso de Natasha Bezerra. Quanto ao retorno das aulas presenciais, eu me sinto bastante apreensiva. Mesmo tomando a primeira dose da vacina, eu sei que o número de contaminados vai aumentar e é frustrante, né? Para professores e também para os alunos que esperam o retorno pleno. E eu acho que isso não vai acontecer. A seguir, atividades à distância trazem consequências negativas à saúde mental dos estudantes. A máscara mais indicada contra o coronavírus. E a previsão do tempo, com Camille Lixote. O Jornalecos volta já. Por conta da alta circulação de coronavírus, as instituições educacionais no geral adotaram um método de ensino à distância. Mas isso tem gerado consequências para os estudantes. Dificuldades na concentração e problemas com a saúde mental são apenas duas delas. De acordo com o Ministério da Saúde, os níveis de ansiedade em jovens estudantes cresceram em comparação aos anos anteriores. Durante o primeiro ano da pandemia, os estudantes tiveram que se adaptar ao estudo por computadores e celulares. Eu acho que esse ensino à distância desestimulou o aluno, principalmente por ser um ato muito solitário, né? As pessoas não se prepararam para um tempo tão longo de duração dessa pandemia. A falta da presença do professor, dos colegas, do ambiente em si, que mula. Eu acho que isso é um dos motivos que deixa o aluno realmente num momento muito difícil, até de concentração e de interesse pelo estudo. Mariana Darius, estudante da faculdade de Coimbra, em Portugal, precisou retornar ao Brasil durante a pandemia e não consegue mais encarar a faculdade da mesma maneira. O que mais me afetou no ensino à distância foi que como a faculdade vem até nós de uma forma tão pessoal quanto a tela do nosso computador, isso acaba gerando uma autodisciplina muito maior que a gente não teria se tivesse presencialmente, por exemplo. Porque realmente exige muito mais disciplina. Então, isso acaba gerando uma autocobrança muito grande e também uma ansiedade que não existiria se não fosse pelo BAD. Estudar pelo computador pode ser mais difícil do que parece. Alunos relatam falta de motivação e concentração no ambiente virtual. Esses problemas atingem também os calouros recém-saídos do ensino médio, que nesse momento que deveria ser tão positivo, o ensino à distância estraga a experiência. A minha experiência com o EAD está sendo bem difícil, porque eu entrei na faculdade agora no meio da pandemia, eu não estou tendo aula presencial, eu perdi o meu trote. Então, acaba a gente não sentindo que a gente está na faculdade mesmo, sabe, a experiência, e acaba desmotivando muito. Outros que também sofrem com o afastamento das salas de aula são os pequenos. A pandemia do novo coronavírus afasta as crianças fisicamente das escolas por mais de um ano. O isolamento social traz efeitos cognitivos, motores e socioemocionais aos alunos, principalmente aos mais novos. Priscila é mãe do Kenzo, de 4 anos. Para ela, a pandemia atrapalhou como o filho lida com outras crianças. Quando ele começou a encontrar com algumas crianças, quando teve um pouco do afrouxamento do isolamento, ele não queria, ele pedia para ir embora. O isolamento pode impactar ainda mais crianças que têm necessidades especiais, como é o caso do Rafael, de 4 anos. A mãe conta como a pandemia afetou o emocional dele. Hoje o Rafael não sabe se está feliz ou está triste, porque ele é muito estranho. Ele pergunta para a gente, você está feliz, mamã? Porque muitas vezes a gente não sorri. Muitas vezes a gente, quando vai na rua, está de máscara, ele não sabe se a pessoa está do lado, está sorrindo ou não. E às vezes ele pergunta para as pessoas, você está feliz? E nem sempre as pessoas respondem, porque muitas vezes as pessoas nem sabem a que responder. A psicóloga Erika Vliese aconselha que a melhor forma para lidar com as crianças é ficar mais próximo. Mais próximos em que sentido? Mais próximos na contação de histórias, mais próximos nas brincadeiras, em todo tipo. Ou seja, mantendo as relações dentro de casa o mais próximo possível. E desse jeito, com calma e cuidado, a gente pode ter a esperança de que dias melhores virão aos nossos pequenos. O que eu desejo para 2021 é apenas que ela seja feliz. Porque eu acho que é isso. Que toda criança te dê de ser. Agora é hora da previsão do tempo no Jornal Epo. E é por isso que vamos nos atualizar agora. Bom dia, Camille Lixote. Bom dia, Camille. Bom dia, Flávia, João. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, essa semana vai ser para tirar o casaco do armário, viu? Os próximos dias serão de muita instabilidade em quase todo o país. A chuva vai se espalhar principalmente sobre grande parte da região sudeste. Inclusive, em áreas onde não chovia há muito tempo. No Rio de Janeiro, por exemplo, a umidade pode chegar aos 60%. E a temperatura vai cair. Com mínima de 16 graus e máxima de 33 na capital carioca. Em Teresópolis, na Serra do Rio de Janeiro, a semana vai ser ainda mais fria, com mínima de 13 e máxima de 24 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura também despenca e pode chegar aos 14 graus, com máxima de 27. Só na região norte, o calor vai se manter. Em Macapá, a mínima vai ser de 25 graus e a máxima de 33. Mas atenção para a chuva. Na semana passada, a gente viu que o Rio Negro, em Manaus, atingiu o recorde de cheia. E essa vai ser uma tendência para toda a região norte. No Amapá, a chuva chega a 12 milímetros nesta semana. E olha, uma área de baixa pressão atmosférica se formando no Oceano Atlântico, vai aumentar as condições de chuva também em todo o centro-sul do Brasil. E tem alerta de ciclone na costa do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a mínima vai ser de 15 graus e a máxima de 19, com chuvas de até 30 milímetros. Então, além de colocar o casaco, também não dá para esquecer do guarda-chuva. João. Obrigado, Camille. E ao longo da pandemia, o uso das máscaras passou a fazer parte do cotidiano de qualquer um que saia de casa. Mas, à frente das caseiras, veremos agora a mais recomendada para o uso. Peça facial filtrante para os íntimos, máscara PFF. Você a conhece como PFF1, PFF2 e PFF3. De alguns meses para cá, ela tem se tornada a melhor opção para se proteger na pandemia da Covid-19. Mas por quê? Com o agravamento da pandemia, optar pelas PFFs como proteção é uma solução rápida, mas principalmente segura. O tecido das PFFs é carregado eletrostaticamente, funcionando como um imã que atrai e prende partículas grandes e pequenas. Quando você tem uma partícula muito pequena, existe uma facilidade de capturar ela e quando você tem uma partícula muito grande, também existe essa facilidade. O grande problema são as partículas de 0,3 micrômetros. Elas são pequenas o suficiente para serem difíceis de serem capturadas e esse tecido eletrostático consegue atrair essas partículas. Então, as PFFs, elas justamente foram feitas para pegar o mais difícil de todos. O potencial de filtração não ocorre num passe de mágica. A máscara tem que ser usada da forma correta. Você abre ela no formato da concha, passa os dois elásticos para frente da máscara, coloca ela no seu rosto, passa um elástico depois do outro. Então, primeiro um elástico para baixo da cabeça e o outro para a parte de cima da cabeça. Um truque para ver se a vedação da PFF está correta também é bem-vindo. E você faz um teste que é que quando você respirar ele tem que encher e fechar aqui. Porque significa que você não está vazando o ar ao redor. Se não tiver, está bom para usar. E é justamente aí também que as máscaras de tecido e as máscaras de procedimento perdem a sua eficácia porque elas têm um vazamento muito grande nas laterais, embaixo, na parte do nariz. Enquanto a vacina não chega para todos, o jeito é se prevenir. E no próximo bloco, o aumento das vendas dos livros digitais. E o jogador de futebol Tyson, que leva uma vida diferente da ostentação e para se sustentar, trabalha e muito fora dos campos. A venda dos e-books só cresce. E veremos agora que o consumo digital de livros veio para ficar. Imagine ter sua biblioteca inteira a um clique de distância. Essa é a proposta dos e-books, livros que podem ser acessados pelos celulares, tablets, computadores e dispositivos de leitura, como o Kindle. A procura por esse tipo de formato disparou durante a pandemia, o que mostra o impacto do distanciamento social no mercado literário. O aumento no consumo de e-books já estava previsto para os próximos anos, mas, por conta da pandemia, o processo de digitalização da leitura segue um ritmo ainda mais acelerado e chama a atenção de cada vez mais leitores. Foi quando eu migrei para o e-book que eu achei muito mais simples de ter acesso aos livros, eu poderia ter uma quantidade maior e é muito mais cômodo também para ler, porque em qualquer lugar eu poderia sentar e só estar com o meu Kindlezinho e ler. Também achava que não ia me adaptar muito, gostava muito do livro físico, mas é, assim, aumentar a letra, colocar a luz, tanto faz. De acordo com dados do Barômetro Digital de Livros, relatório feito pela distribuidora Bookwire, o crescimento no consumo de livros digitais em 2020 é expressivo. Nos meses de maior adesão ao isolamento social no país, março, abril e maio do ano passado, houve um aumento de 154% na compra de livros da categoria de não-ficção e 227% na de e-books infantis e juvenis. O evento Editor em Ação, realizado pelo Curso de Produção Editorial da UFRJ no ano passado, trouxe a visão do mercado editorial sobre o tema. Umas pessoas no mercado que ainda achavam assim, ah, mas o digital não vai, o digital não sei, o digital tinha algum preconceito também em relação ao e-book, ao audiolivro, achando que assim, ah, isso não vai para frente, ah, foi uma moda e vai, está caindo, já não sei onde, já não tem mais tanta força, então a gente mostrou que sim, tem uma força, é questão de a gente conseguir ter uma abordagem correta com o público correto. Mas e você? Guarda o seu dinheiro na poupança ou investe? Veja agora quais os melhores caminhos para as suas economias. O perfil de investimento dos jovens brasileiros ainda é muito conservador. De acordo com uma pesquisa do Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, cerca de metade dos jovens brasileiros optam por investir em opções pouco ou quase nada rentáveis, como a conta corrente ou até mesmo guardar em casa. Mas quem lhe dera a preferência ainda é a poupança. Não é o investimento mais recomendado, né? A gente, ainda mais de uns tempos para cá, alguma coisa de cinco anos para cá, a poupança não consegue superar a inflação. A valorização da poupança, por exemplo, se você deixa o seu dinheiro na poupança, o seu dinheiro ao final de um período, por exemplo, seis, doze meses, vinte e quatro meses, ele vai ter rendido menos do que a inflação. Ou seja, você, na prática, vai ter perdido dinheiro. Segundo a Bolsa de Valores do Brasil, mais de 420 mil jovens de 16 a 25 anos investem na Bolsa. De 2017 até 2020, o número de investidores cresceu mais de 23 vezes. A gente ainda consegue encontrar na internet, enfim, influenciadores e várias organizações colocando, né? E mostrando que isso é possível. A grande questão, ao meu ver, é que esse mundo é bastante complexo ainda. Então, isso pode fazer com que alguns jovens se sintam afastados desse tema, como se fosse algo muito longe da realidade deles. E diante de todos os desafios enfrentados pelos jovens, qual a melhor forma de investir o dinheiro? Depois que você tiver a sua reserva de emergência bem consolidada, aí você, aí tudo bem, aí você já vai entrar na questão da renda variável, que são ações, fundos de investimento, né? Aí podem ser títulos imobiliários, pode ser até criptomoedas, porque não, Bitcoin, quando falamos em jogador de futebol, a imagem é de alguém bem remunerado que joga nos grandes clubes do Brasil e do mundo. Mas na reportagem que exibiremos agora, veremos a realidade de quem se desdobra para além das quatro linhas e mesmo assim, não desiste dos seus sonhos. Jogadores dos clubes da elite do futebol têm uma vida luxuosa. Ganham milhares de reais, ostentam carros, vida de luxo, mansões, iates. Mas isso é minoria. A grande maioria passa longe de ter uma vida assim. Sofre com salários baixos, atrasos de pagamentos e alguns precisam até ter outra fonte de renda. Esse é o caso do Tyson, de 29 anos, jogador do Duque Caxiense e empreendedor, que divide a vida entre o sonho e a realidade difícil. de dia atacando nos campos, a tarde atacando nas vendas. A rotina pode ser um pouco dura, pesada, mas o trabalho e os treinos não podem parar. desde o início, né, que eu comecei com oito anos de idade, de sete para oito anos, que eu jogava ali no lado da minha casa ali, no campinho, na escola ali, e fui chamado para jogar no Vasco. Comecei a trabalhar com 16 anos, que eu vi que minha mãe estava desempregada e eu moro com ela, com a minha irmã, e eu tinha que ajudar ela e arrumar meios para ir treinar, entendeu? No início foi bem difícil, cara, eu vou te dizer, foi bem difícil. Mas você perde quanto? Cerca de um salário mínimo hoje. E não é só ele. De acordo com uma pesquisa feita pela consultoria Esporte Executivo, revelou que 75% dos jogadores brasileiros recebem salários abaixo de 7 mil mensais. Destes, a maior parte ganha até 2 mil reais e a menor é entre 2 mil e 7 mil no mês. Os grandes salários são raros. 10% dos atletas do futebol brasileiro recebem mais de 40 mil. Mas as preocupações não param por aí. As dispensas são o pesadelo dos jogadores. Com a pandemia, elas se tornaram muito mais frequentes. O time que a gente joga não é de muita estrutura, estão sempre atrás, às vezes quase nem tem, entendeu? E a gente tem que se virar. A pandemia é legal mesmo, continuamos fazendo outros meios de entrega, entendeu? Indo na casa das pessoas entregando, açaí, sorvete, entendeu? Para a gente se manter, graças a Deus. Mesmo diante de tantos problemas, o sonho não morre. O desejo de jogar por grandes clubes, de conquistar títulos importantes ou de crescer o seu negócio, vivem como jogador e empreendedor. No Vasco, o meu sonho de criança é jogar no Vasco. Como empreendedor, eu tenho o sonho de expandir a minha empresa, dar emprego, ajudar as pessoas e crescer. Só crescer. E assim encerramos essa edição do Jornalepo. Um bom dia para você. Bom dia, até amanhã. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto